Aí mais uma linda e bela voz da música internacional Mais uma, mais uma que tá qualificada no CD Limpo Max Dance Essa é mais uma que o DJ reservou pra galera curtir É um CD manipulado, dance pra galera que bota pressão aí Oitava região do Tocantins, lá na parte do Goiás Oitava parte do Maranhão do Pará também Galera da quarta parte Mineira, segunda parte São Paulo Quinta parte do Paraná Terceira região do Rio Grande do Sul É a galera envolvida no mundo da dance music Um abraço também galera da sétima região lá do Nordeste também